Tudo. E quando isso acontece é preciso baixar um nível outra vez da adrenalina, baixar tudo. E a forma que nós temos era deixar-los festejar, perceber quais eram os jogadores que estavam mais preparados para vir aqui dar uma resposta e se eu viesse com os outros, não ia dar nada. Zero, ia ser zero, isso eu já sabia. Mas esta é uma equipa muito comprometida com os objetivos e eu também já vos disse, não estou a mentir, eu não tenho problema nenhum, eles sabem, só que a minha função é escolher. Eu tenho 23, mais os moleques, eu fecho os olhos e vou à luta com qualquer um deles, porque eles sabem que a força da nossa equipa é a força do coletivo e isso é que me enche de orgulho e é por isso que é um prazer e um orgulho muito grande ser treinador deste elenco. Você fala que futebol é um jogo de emoção, tem altos e baixos. Você é uma pessoa muito intensa e você, na beira do campo, todo mundo já cansou de ver isso. A sua intensidade vem e às vezes você bota para fora de uma forma, enfim, explosiva, digamos assim. No início do jogo, a gente já te perguntou sobre isso, outro jornalista perguntou, você não quis falar. Mas, de alguma forma, quando vem esses ataques da mídia, de associações, julgando o seu comportamento na beira do campo, como é que você se sente em relação a isso? O que você pensa quando você esfria a cabeça, digamos assim? Eu vou falar primeiro, boa pergunta, eu vou falar primeiro da parte do julgamento. Infelizmente, não é a primeira vez que isto acontece. Desde que eu cheguei, não é a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira. E infelizmente, infelizmente, isso é o que me deixa triste. É eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família, e perceber que de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum. E quando nós temos o microfone à frente, e estamos sentados, sem pressão, como estou eu e estou aqui, não está nada em jogo aqui. Não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro, não está nada em jogo. Aqui estamos tranquilos. E eu questiono-me, por isso é que eu não respondi ao teu colega, fico em reflexão. O que é que eu vou querer no futuro? Por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. E de pessoas que têm, algumas delas, cargos muito importantes e de influência no futebol brasileiro. Em relação ao meu comportamento no jogo, Eu acho que já, eu aqui em relação às críticas, eu utilizo um bocadinho como o Zé Rafael diz, as críticas não me abalam, e os elogios deixam-me sempre focado naquilo que eu quero, porque sei quem eu sou, sei de onde eu vim, e isso para mim é que é o mais importante. Mas, como te disse, quando... Eu também já disse às pessoas, eu estou aqui para ganhar. Eu gosto de competir. Eu digo aos meus jogadores que é preciso fazer o que for preciso para ganhar. Se for preciso do meu ponto, eu tenho que apanhar o lateral até ao fim, ele vai apanhar o lateral até ao fim. E eu faço o que for preciso para ganhar também. Dentro das regras. E o futebol é um jogo de regras, para mim e para os jogadores. Tem regras, o jogo de futebol tem regras. E quem transgredir as regras é punido. E foi o que aconteceu. O treinador de Palmeiras transgrediu as regras, e tem regras do futebol. Isso deve estar... Eu acho que no futebol são 21 regras. Deve estar lá em qualquer lado, que quem gesticular ou falar mais do que permitido, é punido. E foi o que o árbitro fez. E, portanto, eu fui punido pelo árbitro. E isso... Fazer associações. E eu sou treinador há muitos anos, e já vi muita coisa. E quando olho para isto tudo, eu penso assim. O Brasil até é um país que gosta de novelas. E eu pensei assim para mim. Que belo enredo arranjaram aqui para fazer uma novela para calar e esconder o grande título inédio que o Palmeiras ganhou. Desculpem-me. O que eu fiz, já outros treinadores fizeram. Eu não insultei ninguém. Não insultei nenhum jogador. Tive um comportamento que reconheço que passou dos limites e por isso fui punido pelo árbitro. E que reconheço que é um processo que eu tenho que melhorar. Eu reconheço. Isso é um processo que eu tenho que melhorar. Mas não foi nada que outros treinadores já não tenham feito. E para mim, o mais importante, porque eu estou ali para ganhar, é para isso que me pagam. É que os meus jogadores, de início até ao fim, tiverem uma vitória brilhante. E o triste, porque eu já lhe disse isso a eles, sabem o que é que é triste? Disse aos jogadores que tiveste a conversa, o triste é que o meu comportamento, realmente, como te disse, não foi passeio risco. Quiseram valorizar o meu comportamento em vez de valorizar a classe, a categoria do grande espetáculo que houve, a classe e a categoria do grande espetáculo entre duas grandes equipas, jogando num estádio e querer esconder toda a beleza daquilo que os meus jogadores fizeram, daquilo que toda a estrutura fez, daquilo que a direção fez, que nos proporcionou da excelência do trabalho coletivo, apontarem a uma pessoa só. Eu não fiz nada que o Guardiola já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Clópe já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Mourinho já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Roger Federer já não tenha feito. Eu não fiz nada que como o Ayrton como o Ayrton Senna e o Alan Prost que foi para discutir um título e bateram um no outro. Estamos a competir. E eu já vos disse, eu a competir, eu nem com a minha esposa que me dá nas orelhas, quando cheguei a casa levei nas orelhas mais uma vez, que me vendeu um carro, só que eu comprei outro porque eu disse por cada expulsão vendes-me um carro por cada título compro outro. Portanto, empatei, ela vendeu-me um e eu comprei outro. E portanto, isso foi o que mais me deixou triste. Foi o que já é recorrente e não darem o brilhantismo àquilo que foi um trabalho da excelência da sociedade esportiva Palmeiras juntamente com os seus torcedores. Isso foi o mais triste. mas, como te disse, infelizmente não é a primeira vez e tu e os teus colegas conhecem o Brasil melhor do que eu. Então, acho que em relação a isso está tudo dito aqui a minha posição e pronto. Ambel, bom dia.